Atenção, veja como evitar o coronavírus. Combater o coronavírus é um dever de todos nós. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool em gel, evitar multidões. Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa e não sair. Autocir ou espirrar, cobrir a boca com o braço ou lenço de cartaz. E evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mal. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no Estado. Estamos criando mais de mil novos leitos de UTI na rede pública. Vamos desafogar os postos de saúde e trazer a vacinação da gripe para as redes de farmácias. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do Estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no Estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito.